Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube. Dessa vez aí, a Activision fazendo aí uma coisa que não é tão boa aí pro público dos gamers. Ela simplesmente aí fez um encerramento do mod antes, horas antes aí do seu lançamento de Call of Duty. Então a gente vai entender um pouco mais porque tudo isso aí a Activision está fazendo agora, isso aí derrubando os seus mods aí das franquias dela. Mas tudo agora aqui na notícia, então segue aí. E antes também aí da gente ir pro vídeo passando rapidinho pra falar pra vocês que aqui no nosso canal a gente tem lives aí todos os dias a partir das 8 horas. Então se você quer ver lives, gameplay, reviews, entra no nosso canal a partir desse horário. Todo dia temos lives aí de diversos jogos aí, eu e o Marcão fazendo aí vários tipos de jogos muito bons por sinal. E também se você tá pensando em adquirir alguns jogos aí de mídia física, entra em contato com o Willian, né? O Willian da House of Games, ele tem aí jogos de mídias de Xbox, Playstation, Nintendo e assim por diante. E também sem falar do acervo enorme que ele tem de conteúdos geeks e gaming. Então se você tá pensando em comprar seu jogo de mídia física, dá uma olhadinha lá na House of Games, que é uma bela de uma loja que a gente recomenda aqui no canal. Então segue o vídeo aí. Um mod muito aguardado de Call of Duty, poucas horas antes do seu lançamento, foi encerrado pela Activision. O mod em questão foi o H2M, que foi anunciado aí como uma remasterização da experiência multiplayer original lá da franquia de Modern Warfare 2. E ele estava entregando o que a própria Activision não fez na época. Então esse mod estava revigorando o jogo, atingindo um público maior do que a Activision não fez. Mas isso não vai acontecer nunca. Como os fãs temiam, a desenvolvedora emitiu uma ordem de cessar e desistir para os desenvolvedores. Assim como a empresa fez lá na época com o mod de Call of Duty SM2, feito por alguns fãs lá em 2023. Aí eles disseram um pouco assim, estamos cumprindo essa ordem de encerramento para todas as operações imediatamente e permanentemente. Disseram os desenvolvedores. E essa ordem para encerrar veio em 15 de agosto. Apenas alguns dias antes dos modders lançarem esse mod aí, o famoso H2M, em 16 de agosto. Então horas antes eles já conseguiram derrubar a própria mod aí para a franquia de Call of Duty. A Activision veio, os desenvolvedores avisaram que iria derrubar e cessar totalmente esse novo mod para a franquia. A modificação que exigiria uma cópia de Call of Duty Modern Warfare Remaster de 2017, em antecipação ao lançamento do mod, as vendas de Modern Warfare Remaster aumentaram significativamente lá na plataforma da Steam. Após essa notícia sobre a ordem de cessar e desistir, no entanto, os jogadores foram lá e não deixaram barato. Eles bombardearam a franquia Modern Warfare Remaster com uma avaliação não tão boa, transformando sua classificação de avaliações recentes para principalmente negativas, deixando o jogo lá embaixo. E Modern Warfare Remaster foi colocado à venda recentemente lá na plataforma da Steam, que ele tem um grande público através da plataforma de PC. E isso foi levando as pessoas a especularem se a Activision estaria tentando capitalizar o interesse do H2M. No entanto, o jogo é colocado à venda regularmente. Fãs que ficaram impressionados com a qualidade do mod de H2M expressaram interesse em doar aos criadores do mod para ajudá-los a parte financeira. Mas um dos fundadores disse que a equipe não tem planos de fazer isso. Qualquer um tentar ganhar com dinheiro com H2M não somos nós. Eles disseram assim, cuidado, disse o desenvolvedor. Então, essa pessoa também disse que o grupo dos modders pode voltar com a sua atenção para o jogo original em seguida. Mas aí, você curtiu saber aí que a Activision está derrubando os mods que fizeram aí a franquia de Calfdunt ser tão grande aí? Eu acho que isso daí é uma pena, né? A gente sabe que tem um espaço imenso dentro de todos os jogos aí para o conteúdo dos modders, né? Ele vem ali e dá um upgrade no jogo que está um pouco mais... não tendo uma venda tão boa. E a gente sabe que os modders ultimamente estão fazendo coisas absurdas. Então, eu acho que a Activision deveria ver mais um pouco aí o lado deles e não simplesmente, né? Derrubá-los aí igual eles fizeram agora. Mas, a gente quer saber aí a sua opinião. Deixe aí para a gente aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião. E assim, a gente gosta demais dessa interação que tem aqui com vocês no canal. Então, sempre que puder, deixe aqui embaixo a sua opinião. A gente gosta demais de responder vocês e essa interação que a gente tem aqui com você inscrito do canal. Beleza? E antes também de finalizar, se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo muita coisa boa aqui. Muito conteúdo novos, né? Chegando aqui no canal. Então, para você não perder nada, desce rapidinho e se inscreva no canal. Que além de ser inscrito aqui no canal, você tem conteúdos aqui de qualidade, tá? A gente tem lives todos os dias. Gameplays, reviews, notícias igual a essas de games. Então, tudo que é envolvido ao mundo dos games, você não perde aqui no nosso canal. Então, se inscreve aí, ativa os sininhos assim para você ficar sempre antenado aqui no nosso canal. Beleza, galera? Muito obrigado. A notícia de hoje é essa. Amanhã tem mais. Então, fique sempre antenado aqui. E eu estou indo por hoje só. Beleza? E ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto